Oi gente, boa noite. Vamos aos destaques do Bande Cidade de hoje. Prefeitura de Uberlândia prorroga decreto em combate a pandemia. Projeto de lei que multa organizadores de festas clandestinas é aprovado na Câmara de Uberlândia. Greve dos trabalhadores da empresa de ônibus São Miguel continua por aqui. Vem comigo Bande Cidade dessa quarta-feira, doze de maio, está só começando. E a Prefeitura de Uberlândia anunciou hoje que está prorrogando o decreto em combate à pandemia. Vamos falar com a Débora Pérez ao vivo, ela que vai trazer todas as informações pra gente. Débora, mudou alguma coisa na determinação do decreto ou somente o prazo que foi prorrogado e até quando agora ele vale? Tchau. Tchau.